Bom galera, vamos para mais uma aula, Física e Estudo dos Gases. Galera, no Estudo dos Gases eu vou estar utilizando esse livro, o livro de vocês. A página do livro se encontra na página 72, capítulo 5. Então galera, para falarmos de variáveis de estado dos gases, nós vamos ter pressão, volume e temperatura. O que é a pressão? Galera, a pressão é uma grandeza que mede diretamente a quantidade de colisões. O que é colisões? É o choque das partículas entre um recipiente. Nós temos um gás e esse gás está preso a um recipiente. O choque das partículas nesse gás é chamado de pressão. Nós temos a pressão. O que é o volume, galera? O volume é a medida indireta de energia. O volume é a medida de capacidade oferecida pelo recipiente que contém o gás. O volume tem a ver com o recipiente. E a temperatura? O que é a temperatura? A temperatura é a medida indireta de energia cinética, medida das partículas. Podemos dizer que é uma indicação da agregação de agitação dessas partículas. Então, ou seja, a temperatura é quando é o grau de agitação entre as moléculas. É o grau de agitação entre as moléculas, nós vamos ter a temperatura. Bom, galera. Temperatura e pressão. A temperatura que nós vamos estar utilizando aqui é o Kelvin. Então, todas as pressões nós vamos passar para Kelvin. A temperatura nós vamos passar para Kelvin. E a pressão nós vamos estar trabalhando com 1 atm, ou que é igual a 10 elevado a 5 pascal. Vai ser as medidas. A pressão vai ser 1 atm, é o 10 elevado a 5 pascal. E a temperatura que nós vamos trabalhar na lei dos gases são o Kelvin. Certo? Certo?